Posso lhe dizer uma coisa? Fala, deusa da minha rua, divina criatura, fala. Tu não vale nada mesmo, hein? Olha só que menina precoce. Pronto, é a própria precocidade. Escuta aqui, minha filha. Já pra casa, viu? Que eu não admite essa falta de respeito comigo não, entendeu? Porque o papai aqui, o Argemiro, o Argemiro da estrada agora, vai ser diretor administrativo da Selmo Sociedade Anônima. Viu? Já pra casa, menina. Já pra casa. Ah, falei, tava aqui, ó. É isso comigo.